Eu deixo os olhos e eu rogo a tatuaca todinha. Não há nada mais, não. Só teve recordação e pronto. E tristeza. Quando nós fizemos um acordo para vir para aqui, eles explicaram mil e um acosto, explicaram que a gente ia ter empregabilidade, ia ter um assistente social para dar apoio a gente. E hoje nada disso acontece. E o SWAP não quer ser feito no trabalho, acontecendo essa barreira. Fizeram aqui o meu filme, mas você vê hoje a situação em que as ruas se encontram. Hoje aqui temos três ruas interditadas por não poder passar por motivo da lama. Será que vai ter que cair aquela barreira, vai ter que matar alguém da comunidade para o SWAP tomar as providências? Isso é precariedade. Isso é muito sério essas coisas. Prometeram que iriam colocar todas as crianças que viessem para a vila aqui na escola. Mas muitas delas não tiveram mais vaga aqui. E tiveram que ir para Gaibu. O posto de saúde hoje daqui, hoje eu vou ser bem realista. Não tem condições de a pessoa ser tratada ali. O SWAP prometeu, diante reunião no Ministério Público, entregaria a escritura das casas, as famílias, com 15 dias que aqui estivessem. A gente está em quatro anos. Porque ele não cumpre o que eles falam. O SWAP não cumpre o que eles falam. É que nem eu falei para você, o SWAP é governo.